Olá, e hoje o nosso review será sobre ela, a Brisa Presidente da Plex Metal, cadeira que concorre diretamente com a DIT, modelo que a gente trouxe no review passado. Quer saber mais sobre esse produto? Acompanhe este vídeo. Vamos começar pela estrutura. A Brisa Presidente conta com um conjunto de rodas de 50mm que deslizam ok pela superfície, nem muito leve, nem tão pesada. A sua base é em plástico, com uma qualidade satisfatória, já que estamos falando de um produto custo-benefício. O pistão é de classe mediana, nível 3, com o que permite aguentar o limite máximo de 110kg. Vale ressaltar que a fabricante informa que o limite de peso máximo é de 110kg, mas sempre aconselha a não estar no limite do peso do produto máximo, pois o desgaste geral é acelerado. Seu mecanismo é o sistema Relax, que possui a função balanço no produto. Os braços são 1D, realizam um movimento baixo-cima. Os acabamentos aqui são bem simples, percebe-se que realmente é uma cadeira focada em custo-benefício. Vale pontuar que os braços da Brisa são meio bambus, fazem bastante barulho ao mexer neles. Partindo para o tecido, aqui a Brisa conta com dois tipos de tecido em seu conjunto. No encosto, possui a cobertura em mesh, bem firme e rígida. Já o assento é coberto por um PU, de boa qualidade. O assento da Brisa é espaçoso, em aba única, com uma largura útil com cerca de 45cm e uma profundidade de 42cm, atendendo bem até o biotipo de pessoas mais cochudas. Aqui, o assento possui uma espuma injetada, com uma densidade controlada entre 45cm e 50cm. Já o encosto, possui altura com cerca de 61cm de altura útil, conseguindo atender bem um público com cerca de 1,80m de altura tranquilamente. Aqui, começa a complicação na linha Brisa. É o encosto de cabeça que possui um erro tanto de engenharia pela parte da sua furação, como também pela limitação do ajuste do mesmo, o que o torna inútil, a não ser quando o usuário ativa a função balanço, aí consegue pelo menos alcançar o encosto. Outro acessório bem dispensável aqui, é o apoio de lombar, que simplesmente é algo como um enfeite. Simples, frágil e que nem é percebido independente da sua posição. Nas funções do mecanismo, possui as duas funções básicas, uma que é a regulagem da altura do assento e a função balanço. Para ativar a função balanço, é muito simples, basta com a mão direita, puxar a alavanca para fora, que o sistema de balanço estará destravado. Vale lembrar que é importante checar se a tensão está liberada. Basta girar a válvula abaixo da cadeira, que nela você consegue controlar o nível de dureza ou moleza na função balanço. Então vamos às considerações finais da Brisa Presidente da Plax Metal. É uma cadeirinha focada em custo-benefício, então ela não tem nenhum ponto de grande espanto, de qualidade, a superior em cima das demais. Porém, ela tem um bom encosto, a tela apesar de ser rígida tem uma boa finalização, um bom acabamento. O assento também é bem bacana, ela conforta bem as pernas, então você fica super bem aqui equilibrado no desconto dessa cadeira. Agora, os pontos que mais chateiam realmente é essa parte do plástico, que eu vou tentar captar agora só pelo áudio, mexendo. Essa parte do plástico de cima do braço é que mesmo ele bem fixado aqui na parte metálica, ele tem essa parte bamba, então incomoda um pouco com a movimentação do dia a dia de uso, né? E outra parte seria o problema crônico do encosto de cabeça, que isso já é mencionado várias vezes lá na comunidade do Pelando. Usuários reclamando tanto da parte da fixação, que realmente o encaixe tem um problema crônico de engenharia de produto, isso é inegável. A marca faz tempo que está com esse problema, esses relatos nunca mudou, é só praticamente mudar essa furação, esse tipo de furação, que inclusive você tem que chegar a quase danificar aqui a estrutura de plástico do encosto para poder encaixar o apoio de cabeça. Fora isso, ela é bem limitante aqui no fato de seguir a anatomia do corpo, porque como esse encosto tem essa parte arcada para seguir aqui com a anatomia do corpo, em contrapartida, essa parte não vem mais para frente como deveria para encaixar bem aqui a cabeça. Então você só consegue realmente utilizar ela se você aqui destravar a parte do balanço, porque aí você vai jogar o corpo para trás e vai conseguir chegar com a cabeça no encosto. Fora isso, a gente não sabe se é um problema da parte da descrição do produto, né, ou se realmente veio com a parte do mecanismo falho, porque essa cadeira, ela teria que ter três funções. Uma que é o ajuste de altura do assento, outra que seria a função balanço, né, que eu puxo aqui essa manivela para fora e ela ativa, só que ao mesmo momento quando eu colocasse essa manivela de novo para dentro, era para travar a inclinação junto com o assento do encosto. Isso inclusive está no manual. Só que aqui, infelizmente, nessa peça não faz essa função. Então a gente não sabe se é um erro descritivo dos Marketplace, porque tem muita variação dessa cadeira, tem muito mecanismo. São três mecanismos hoje que encontram no grupo B2W, que é o mecanismo Relax, essa que tem a função balanço. Tem o mecanismo Back System. O Back System é o que faz o ajuste de altura do encosto também. Você consegue ajustar a altura, né, para a pessoa mais alta é melhor pegar inclusive o mecanismo Back System. Ou o mecanismo Autocompensador. O mecanismo Autocompensador é o que faz a regulagem de profundidade do assento. Você consegue jogar ele mais para fora ou mais para dentro, né. Então no caso, ele é inclusive o mecanismo mais caro aí no mercado, porque ele tem mais ajustes geral na cadeira. Enfim, então é uma cadeira que tem um conjunto bem bacana, bem ok. É custo-benefício, de novo, não dá para negar. Porém tem esses dois pontos que incomodam, que é o fato do braço, esse barulho. E o apoio de cabeça, que eu particularmente acho que acaba sendo até uma peça desconsiderável, digamos. Que não precisa se considerar na hora de finalizar o pedido. Tem a versão dela sem o apoio de cabeça, inclusive é mais barato. E eu acredito que para a enorme maioria das pessoas, acaba mais comprando a versão normal do que pagar mais caro do que a versão que tem o apoio de cabeça. Porque ela acaba se tornando inútil. É uma peça mais de enfeite. Ou realmente se a pessoa tem muito o costume de querer deitar na cadeira. Aí realmente, quando desativar a função balanço, ativar aqui. Aí vai realmente conseguir utilizar o apoio de cabeça. Então é isso. Qualquer outra dúvida que tiver sobre esse produto, basta entrar em contato. Acessar aqui nossas redes sociais. Ou nos mandar direct. Valeu, abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal 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 Transcrição e Legendas por Quintal